Então gurizada, bom dia pra todo mundo. Pra quem não conhece meu nome é Felipe Anjos e estamos iniciando mais um vlog aqui. Acordei agora pouco. Pra quem não sabe tô aqui em Lisboa, Portugal. Tô ficando dez dias na casa do amigo meu. Depois vou estudar em Porto. Tô indo no mercado comprar um frango. Agora é dez e pouco da manhã. A gente vai fazer um almoço. Depois vamos sair, pedão pra um lado. Eu vou dar uma volta no shopping. Vê se eu compro um casaco e talvez uma calça pra ir pra festa. Meu brother ficou lá no apartamento se arrumando porque ele tem que estudar. E é isso. Tô chegando aqui no mercado. Vou mostrar pra vocês. Mercado continente que tem por tudo aqui em Portugal. Mercado é muito top. Tive muita coisa. E é nóis. E aí E aí Então galera, que demora. Manos, fiquei um tempão ali na na fila pra comprar uns frangos, pelo menos. Veio fatiado. Paguei um precinho até bom. Paguei 13,99 euros por quilo. E agora tô indo pra casa. O velho tá mandando o Whats aqui já resmungando. E é nóis. Então galera, mano, seguinte. Tô dando um rolê aqui, olha só. Tô numa rua aqui que eu não lembro o nome. Peguei o metrô. Vim até Baixa Chiado. Chiado? Baixa Chiado. E tô dando um rolêzinho por aqui. Tem um monte de lojinha. Olha só esse carrinho. Que a fuder. Tem um monte de lojinha. Mentirado. Vou até procurar depois no aplicativo que dá pra alugar. Tem muita coisa que dá pra alugar aqui. Pra andar. só com os aplicativos. Baixa o aplicativo, bota o cartão, faz o cadastro e já era. Saí andando com os negócios na hora. Muito irado. Esses outros aqui, olha. Daí vem alguém dirigindo. E... Agora aqui o foda é o tempo. Do nada tá quente pra caralho. Do nada tá frio. Agora... Tô morrendo de calor de novo. Tô suando pra caralho. Olha só que irado. Tá tendo nada ali. Pessoal, onde é que eu tô indo agora? Vou lá naquela esquina. Tem um centro comercial, tá ligado? Você tá gastando tempo pra você ir aqui. A gente tá indo lá. Tô precisando... Comprar uma jaqueta pra ir no rolê hoje de noite. Comprei um tênis lá, irado. Paguei 29 euros. Depois eu mostro pra vocês. E vou mostrar o rolezinho também pra vocês aí, né? Não sei se eu vou conseguir shape... Chegar shapeado porque vai ter frio pra caralho. E... Vamos dar ali. É nóis. Tão amizade. Vou mostrar uma coisa pra vocês. O cara tá tocando aqui uma gaita. Bem de boa. Olha só. Tiozinho. Aqui ó. Cheguei no armazém. Vou mostrar aqui, ó. Vou entrar ali na Zara. Vou entrar na Zara aqui pra ver umas roupas. Eu tô aqui experimentando umas roupas, olha só Olha a camiseta Camiseta, mas aqui tá aqui que eu vou testar, ver como fica Eu vou mostrar também o shape pra vocês como é que tá É nice Fica só Então gurizada, mano Estamos aqui, voltando pra casa, já é quase 10 horas Fiz uma correria lá de tarde, vocês viram onde é que eu fui, mostrei pra vocês Mostrei até o provador lá, mostrei o shape como é que tava E agora a gente vai se arrumar Vamos sair pro colezinho e vamos mostrar tudo pra vocês É nice gurizada Galera Ai, ai, tá estragando Porra, não, dá os dois Não, 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 não viaja Não estrague meu cabelo seu merda Parou, parou, parou Manos, ai O cara, o cara, ô meu, para com isso Aí ó, viu Como é que o amigo é da conta da chuva Pena que, penta, penta Pena que o Guilherme é baixinho E eu tenho que ficar abaixado Ah, nossa, altão Tem que andar, tem que andar com as pernas curvadas Quem bota a mão em cima que come Não, é que eu tô com a mão na bunda, né Eu não tô com a mão em cima Tá gurizada Seguinte, a gente tava saindo Porra, não deve chegar nada Começou uma chuva do caralho Chuva do caralho não, mas porra Ah, deu merda Não tem chuva, vei Estragar o cabelo do cara, tá ligado Você quer ficar na boiolagem, né, comigo Mano, estragar o cabelo Larguei um laque Fiz uma escova, tá ligado Fiz um caralhada, quatro E daí, tudo bem? O que que tá falando? Seu cabelinho aí, demorou uma hora pra me arrumar Aham, foi cinco minutinhos e já tava pronto Eu tenho que ir Mano, é o seguinte Tô usando aqui, olha só Olha aqui a tia do Guilherme O bagulho tá explodindo no braço, tá ligado Tipo, eu não tô conseguindo esticar o braço pra filmar É, não, não tá conseguido é Olha aqui, olha aqui O braço tá aí curvado, tá ligado Mas é nóis, vamos dale Então, gurizada Seguinte, tô aqui, ó Tamo aqui, vendo um rolezinho Vamo, vamo pra onde, meu? Caes Caes? Caes, Rodrigo A gente vai chegar metendo o louco no bagulho Tô tentando me mexer aqui, mas tá difícil Eu não consigo nem esticar o braço aqui Porque tá foda essa jaqueta aqui do frango Meu, o que? Não, ai, que desceu Porra Inscreva no canal Então, galera Seguinte Tamo aqui, ó No rolezinho Na Peak Street Cheio de barzinha E uns rolezinho As festas e tal E não sei onde é que a gente vai entrar Porque vai entrar aqui, ó A gente tá esperando o pessoal aqui E vamo entrar nesse role Vou mostrar pra vocês lá, meu Deus Como é que é? Ó E aqui tem outra parte O cara do canal Mano, tô aqui num role muito aleatório A intenção do amor Seguinte Tô com o Guilherme E... Mano, os loucos tão muito chapadaço nesse bagulho E aí E aí Mano, afu de afu de I never wanna hear you say I wanna live that way E aí Então, Guizarra Mano, os seguintes Tô aqui num rolezinho É isso, se ligar só É, o rolê é muito irado aqui 12 euros A gente ainda ganha 12 euros de bebida, de consumo Vamos dar de grisada, é nóis Caralho, maminha, que isso Isso, maminha, caralho Caralho, maminha, que isso Que isso, maminha, caralho Que isso, maminha Que isso, maminha Pesada, acho que eu nunca vi o Guilherme bêbado Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Oh, dá um oi pra galera Se inscreva no canal por favor Pesada Se inscreva no canal Por favor Eu não sei Eu não sei se inscreva O que é isso? 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 Porque! Oh! Não vai, caralho! Não vai, caralho! Vamos! Não bebi nada, tomei a água e o energético, se entregando, olha a carinha Não bebi nada, não bebi nada, a carinha Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL